Um homem foi detido pela GNR depois de atear fogo a uma camioneta em Albufeira. Tudo aconteceu durante uma discussão entre quatro homens. A troca de acusações e a discussão entre quatro homens aconteciam já a noite a longa em Ferreiras, no concelho de Albufeira. Três homens acusavam outro de roubar o telemóvel de um deles e envolveram-se em agressões violentas. O trio fugiu do local, mas o homem de 44 anos ainda se dirigiu à carrinha dos rivais. Segundo o Ministério Público, o suspeito atirou uma garrafa com líquido inflamável contra o parabrisas da camioneta. A soco partiu o que restou do vidro dianteiro e já com todo o líquido espalhado pela viatura, pegou no isqueiro e ateu fogo. O incêndio provocou estragos na ordem dos 5 mil euros. O homem acabou detido pela GNR e já foi ouvido por um juiz no Tribunal de Portimão. Foi libertado, mas terá que se apresentar periodicamente à GNR e obrigado a frequentar um tratamento para a dependência alcoólica.